Estamos aqui do milhão, dia 25 de março Eu e a Cris vim fazer uma trilha na moeda, a galera chegou pra buscar a gente É... tem que ter uma filmagem Bom demais? Tranquilo? É, eu sei Grosso Sério Oguna TáIP A gente sai pra fazer uma trilha de bicicleta e é a primeira vez que eu amo de bicicleta assim, mas eu falei que eu já sabia. Ó, se a gente conseguir colocar a bicicleta no carro, nós vamos fazer a trilha, sério mesmo. Falei alguma coisa aí, fazer alguma observação aí. Observação. A gente tem que tentar a primeira vez. Quando a pessoa não tem o que falar, como é que é? A gente tem que começar, entendeu? A gente tem que começar. Vai aqui. Isso. Deu. Ó. Conseguimos? Pré com lé. Pré com lé. Agora dá pra falar. Falei que eu sabia de bicicleta, só que a gente vai fazer uma trilha de trilha também. Mas não deve ser quieta. Diz que a gente anda uma vez na sequela, não deve ser muito diferente. Não sei se sabe. Não tem nada não. Não tem nada. 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 Corre tudo. Amor, assista a frente. A área da... Estamos vendo. Esse aí é da Vibe, sabe? Não. Esse aí é do Bando. Apresentação. Marmor. Rainer. E eu? É, eu né. Pois é. Ó o salão, jardim de trilha. Aqui é a faixa que tem um espaço maconco Aqui é um mirantezinho Daí tem um outro maconco Dá pra parar, fazer umas fotos Um negócio aqui Chegamos aqui em Moeda Descarregando as bicicletas O clogueirinho filmando E vamos começar a trilha Nós fazemos força O clogueirinho Da uma lua aí Uhul Tá no jogo Ô rio que é esse hein Alguém sabe Sabe Esse aqui é o rio da ex virgem Calma aí ó Uhul A galera domingueira aí ó Que acorda cedo Que acorda cedo Não fica de ressaca Que perde o domingo não ó Tá todo mundo aí Você tem que ficar na cama Continue nela Aí ó Ó os domingueiros aí Que aproveita o domingo ó Quero todo mundo Um pouco que você canta Segura Está Seu Dá uma alôzinha aí. Não, queria tocar de mão. Só o carro ali que não queria pegar. Vamos lá. 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 Vamos lá.